12 de outubro de 2001, dia das crianças, várias festas espalhadas na periferia, no Parque Santo Antônio hoje teve uma festa, foi bancado pela irmandade, uma organização que está confeccionando roupa, lá no Parque Santo Antônio, lutando, remando contra a maré, mas está lá, está firme. Tinha umas 300 pessoas na festa das crianças, comida, música, tinha um grupo de rap de uma menininha de 10 anos, cantando muito, aí saímos de lá voado, fomos numa outra quermestre de rua também, na Vila Santa Catarina, lá do outro lado da Zona Sul, quase no centro, e chegamos lá, a festa não tinha começado ainda, aí no caminho nós passamos dentro de uma favela assim, e trombamos os molequinhos jogando bola e tal, começamos a provocar, E aí moleque, você é santista e tal? Não, eu sou corintiana, falei, Marcelino vai arrebentar vocês, e os moleques vendo aquela ideia de jogo, comecei a pesar lá dos moleques, e aí mano, e aí, está estudando e tal? Aí o moleque falou assim, esse aqui hoje xingou a mãe dele, aí eu falei assim, por que você xingou sua mãe? Ah, porque, não, nem foi isso, ele falou assim, eu falei, vocês ganharam o presente? Neto, eu perguntei, não foi não, Neto? Vocês ganharam o presente, ele falou, eu ganhei foi tapa na cara hoje, eu falei, por que você tomou tapa na cara? Ah, minha mãe deu um tapa na minha cara, foi isso que eu ganhei, não ganhei presente não, falou assim, ó, bem convicto mesmo, aí eu falei assim, por que você tomou um tapa na cara? É porque eu xinguei ela, mas por que assim, jogou? Lógico, todo mundo ganhou o presente, eu não ganhei, por quê? Aí eu fiquei pensando, né mano, como uma coisa gira a outra, isso gira um ódio, um moleque com 10 anos tomar um tapa na cara no dia das crianças, eu fico pensando quantas mortes, quantas tragédias em família o governo já não causou, com a incompetência, com a falta de humanidade, quantas pessoas não morreram de frustração, de desgosto, longe do pai, longe da mãe, dentro de cadeia, por culpa da incompetência desses aí. Entendeu? Que fala na televisão, fala bonito, come bem, forte, gordo, viaja bastante, tenta chamar os gringos aqui pra dentro, enquanto os próprios brasileiros estão aí, ó, jogada no mundão, do jeito que o mundão vier, sem nenhum plano traçado, sem trajetória nenhuma, viver na vida, só. E o moleque era mó revolta, vai vendo, moleque revolta, ele tava friozão, jogando bola lá, como se nada tivesse acontecido, ali marcou pra ele, talvez ele tenha se transformado numa outra pessoa aquele dia. Vai vendo o barato, dia das crianças. Vai vendo o barato, dia das crianças. Vai vendo o barato, dia das crianças. Obrigado.